e ando pelo começo e isso e com saúde ou glória a deus e o começo é com a fortaleza a fortaleza que tem o bezerro mais novo no curral agora pipoca qual que tá para criar agora mais próximo a rosa branca né a rosa branca já tá até indo aí do gado aí é que você tá me cheirando ah deve ser aqui a manteiga estão cheirando e a manteiga do pão e essa manteiga da capel é o leite da mãe dos seis que vai para lá não vai da deus vai não né não vai lá para governador valadares governador valadares o leite das vacas do pipoca vai é incrível né comparativo tão piaga a gente manda leite para mais longe é mas é bom lá em vitória por exemplo o pescador pesca lá o caminhão leva o peixe lá para o rio de janeiro os pescador pesca o peixe lá em vitória e aí vai para o rio de janeiro caminhão e depois vem caminhão da baía vem caminhão do rio vem caminhão todo lado de peixe para vitória não dá para entender entendeu o o vingado não é mercado né e às vezes o peixe está barato lá o cara pegou pescar muito na baía começou a vender o peixe barato e manda o caminhão buscar até hoje é mas aquilo foi burrice deles bobo eles tinham que ter feito o seguinte ó pipoca nós estamos te devendo tanto né então nós vamos te pagar a metade é assim todo mês nós vamos te pagar metade do leite e um pouquinho do atrasado é sem ter feito um gingado com cooperado não parar de pagar é porque parou de pagar o que aconteceu todo mundo pulou fora né que conseguir sobreviver se você sobrevive do leite é você falou é para um produtor rural que né vive disso rapaz você tá doido não tem condições eles tinham que ter negociado direitinho combinado com todo mundo não pagar só a metade e depois quando a coisa equilibrar nós vamos começar a pagar o atrasado fechou não só recebia leite não vindo não pagava ninguém aí lascou o produtor vive disso né é a briosa e o fio e o fiote dela tem uma estrelinha na testa também igual ela um risquinho na testa né igual a testa dela é quase igual né a deferência zinha mas tem e hoje eu atrasei os companheiros pipoca não vieram e ele tá sozinho mas deus tá conosco isso que é muito mais importante isso que é importante né tudo acerto quem tá cheirando a minha bunda aí é o cê hein é o cê cê filho de quem? da... acho que é da ponte alta salvo não me engano era tarde de domingo eu fui lá marcar um bingo o olho pode quebrar não vai na rua do meio já tem umas 7 ou 8 mezerra lá no leilão ah vai levar pro leilão o leilão vai ser que hora? 6 horas 6 horas daqui que a missa é 4 horas né lá pra 5 e meia a gente tá terminando 5 e meia 6 horas aí já... opa uai rapaz sem duca aí ele viu que cê tava terminando né e já foi montuando pra cima agora é a vez da pintura na mesa amargura é a tal da pintura amigo da prefeitura pastura apelidada de prefeitura mas beleza é não ah 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 você errou ele né hím ah 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 Fui lá ali, fui lá, busquei as águas. Aí eu cheguei e falei, ah, vou lá você, ó. Aí eu falei, quem sabe o Maurício mandou um áudio que não vem, né? Já tá seis e cacetada, já. Aí eu aí não tinha áudio, não foi não. Fica que eu fui tomar um café, só cresceu. É, rapaz. Hoje eu... Dormi mais que a cama. A bonita tá lá, né? A bonita tá lá no cantinho dela, virada pra lá. Quer que sorte a Fortaleza? Não é pra ninguém, é eu que vou. Fortaleza, vamos lá. Jumar, o Jumar tá aqui, vai na rua. É, pode soltar a Fortaleza e a Brioza, não pode? Tá, é, as três, é. Pintura. Aquela vaca amiga da Fartura, também conhecida como Prefeitura. Né, pintura? Jumar. Ô, comadinho. Ô, comadinho. Ô, bordada. Ô, 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 bordada. Essa vaca, gente, foi bordada. Né, bordada? Aí eles botaram o nome dela bordada. E essa é a pintura. Bordada, espera um pouquinho e você daqui a pouco tá? Tá na fila, viu? O compadinho esqueceu de ser, não? Ó, bordada, não vem querer me dar cabeçada, não. Uai, bordada. Bordada, sossega. Fruteira. Fruteira. Agora vai ser a fruteira. Olha. Deixa que eu solto lá. Ah, deu pra soltar pra mim mesmo? Ah, meu Deus do céu. Soltar as vacas, pô. Fruteira, fruteira. Paiasso. Fruteira, 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 fruteira. dá licença, comadre, dá licença bordada, não é você não pode parar, e não vem com o negócio da querida cabeçada em mim não, porque deixa eu passar aí um bezerro me dá cor isso aqui ah, então tá é, eu vou ver se eu devagarinho vou passando lá pro lado da porteira é é bordada, vai lá ver seu bezerro bordada, vai lá bordada você não queria lá ver seu bezerro você comprou essa vaca de quem? do Aureliano ah, é do Aureliano, isso mesmo se esqueci, mas agora eu já lembrei eu tô comprando uma outra também outra dele também? Não não meia lá depois do palisco mais ou menos assim não sei nem o nome dela não é quando vem com o nome assim de fora você deixa, né igual a Renata fofinha Karina aí você já deixa o nome que tava se não dá um nó na cabeça da vaca, né compadre? se você trocar vai lá, acostuma acostuma com o novo nome, né é igual ali as vacas do Aureliano a filha do homem lá trocou o nome das vacas tudo acaba dando um nó na cabeça da vaca muito acostumado com outro nome é bom deixar no embalo que vai, né essa bordada quantas cria? primeira a primeira você já comprou ela com bezerrinho? comprei ah é, normalmente é assim, né se você quer comprar uma vaca leiteira você tem que comprar ela com bezerrinho, né a outra lá tá com bezerra também porque aí você vê quantos vídeos de leite que ela tá dando, né pra ver se compensa ou não o preço que o cara quer, né as bordadas não estão dando quase nada não dá pra bezerro velho aham mas na segunda a quinta eu ganho a dar mais leite não dá um leitinho que é bom hum hum e eu rapaz que essa vaca eu levei todo mundo pra lá ela sempre querendo voltar sempre querendo voltar e depois eu não sabia se ela tava, se ela não tava eu falei será que essa vaca voltou? e eu não percebi porque uma se passou direto eu fui lá tocar pra trás, né hum hum aí eu falei não, ela deve ter entrado aí vim devagarinho procurando ela não tava eu falei não, não tá não tá então ela entrou no passo já acostumou, né é hum agora você passou a taba no ano deixa eu passar aqui dá licença dá licença dá licença fruteira cuidado com o pé da bezerra e da vaca vem vem fruteira vem briosa fartura 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 fortaleza 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 macarina a carina foi foi lá pra fora problema não, né já foi tirado? não foi, né fala comigo que já foi tirado não foi então não pode, né comadre? comadre 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 também sem ter quest hoje saindo tá tudo errado hoje é, hoje tá tudo errado é o homem tira leite com o escurinho mas eu ia vir ele deixou pra tirar leite com o clarinho clarinho hoje rapaz espirrou um trencar na minha testa será? deve ser bosta pindamonhangaba pica o pé no balde é ai ai chutou o bardo compadre meteu o pé no bardo né comadre pingou um trencar na minha testa eu tô desconfiado que é osta da comadre grandão eu acho que é osta você é o grandão só Jesus nas cráusulas galera não deixe de se inscrever nos canais www.ioutube.vix.br todos os meus canais neste endereço todo dia tem vídeo novo pra vocês em pelo menos um dos canais curte, comente, compartilhe interaja com os nossos patrocinadores até o próximo vídeo compartilhando leite da bordada é a bordada e depois ele vai pegar outras comadre aí também né angolinha angolinha valeu galera tchau obrigado amolinha amolinha Obrigado.